No próximo dia 15 será realizado o 21º Forró do Quartel, a partir das 8 horas na sede campestre de Vinópolis Clube. E sobre esse evento eu converso com o Capitão Jocimar, assessor de comunicação do 23º Batalhão da Polícia Militar. Capitão, conta pra gente, é muito tradicional, né, esse evento aí feito pela FAS. Sim, o Forró do Quartel já está na sua 21ª edição, né, e a cada ano ele vem angariando mais e mais participantes, né. Nós já temos um público específico voltado para os anseios da família, ou seja, é um evento tipicamente familiar, onde existe muita descontração, né, muita alegria e principalmente segurança. Sim, como que vai funcionar, quem que vai tocar, quem que vai levar animação pro pessoal lá? Bom, esse ano nós teremos a participação aí de Jean Carvalho e Gabriel, os gigantes do sertanejo. Eles que se apresentaram ano passado também, né, fizeram muito sucesso e para esse ano estão prometendo ainda mais, né, sucesso. Obrigada, Capitão, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candideze.